Carro V10 agora aqui na 15 de novembro porque eu estou nos seminovos da Vox Volkswagen, afinal de contas você quer e nesta semana você vai levar para sua garagem um seminovo de muita qualidade e com preços pequenininhos, afinal de contas começa amanhã, o feirão etiqueta vermelha, aqui na Vox Volkswagen, nos seminovos, veículo com etiqueta vermelha, tem preço pequenininho, bom dia Giovanni, bom dia Fábio, é isso mesmo, começa amanhã o feirão, nós temos vários carros aqui por desconto, chega até 5 mil reais da tabela FIP, vale a pena você vir para cá, amanhã começa, feirão etiqueta vermelha, aqui nos seminovos da Vox Volkswagen, olha só a primeira oferta, eu tenho para você este Gol Comfort Line 1.6, ele é um 2016, tabela FIP 41 mil, aqui no feirão etiqueta vermelha, só 34 mil regais, eu disse 34 mil é 7, 7 mil regais de desconto, no feirão etiqueta vermelha, dos seminovos da Vox Volkswagen, é para amanhã, mais uma super oferta, Voyage Trend Line, este é 1.6, ele é completo, 2017 é o ano, tabela FIP 41 mil e 300, amanhã no feirão etiqueta vermelha dos seminovos, só 36 mil e 900, apenas 36 mil e 900, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, E entra em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Vox Volkswagen, mais uma super oferta, a KB20X, este é o prêmio câmbio automático 1.6, é um 2013, também calçado de pneus, tabela FIP 45 mil e 400, aqui no feirão dos seminovos da Vox Volkswagen, no feirão etiqueta vermelha, só 38 mil e 900, só 38 mil e 900, Mas gostou, quer reservar, então manda agora o WhatsApp que está na sua tela, manda um recado pelo WhatsApp, afinal de contas, é para tirar do pátio, não dá para perder, mais uma super oferta, Vale o Atrativ 1.0, este é o 2013, tabela FIP 28 mil e 500, aqui nos seminovos da Vox Volkswagen, apenas 24 mil e 900, eu disse, apenas 24 mil e 900, Agora para fechar as ofertas, do feirão, etiqueta vermelha dos seminovos da Vox Volkswagen, nós preparamos para você, este Fiat Uno Evo Atrativ 1.0, este é o 2017, tabela FIP 35 mil e 300, aqui no feirão, etiqueta vermelha dos seminovos da Vox Volkswagen, para amanhã, apenas 34 mil e 500, só 34 mil e 500, tem muitos veículos aqui, com precinho pequenininho, neste mega feirão que começa amanhã, Giovanni. É isso mesmo, Fábio, se tiver alguma dúvida, pode estar entrando em contato com este WhatsApp da tela, é o meu telefone, eu mesmo vou estar respondendo você na hora, e lembrando que este feirão, ele é válido para esta semana, então não perca a oportunidade, como o Fábio falou, nós temos desconto de até 7 mil reais na tabela FIP. Então vem para cá, esta é a hora de você, trocar de carro nos seminovos da Vox Volkswagen. E aí